Como é que foi a atitude dela, assim, de ter destacado, né, de ter visto que algo ali poderia realmente acontecer e ter ajudado rápido? Foi algo muito positivo pelo lado dela ter visto a cena e ter feito intervenção antes que acontecesse algo pior, como aconteceu ano passado com a morte de uma criança, nos anos 80, né, e ela eliminou um passo à frente. E a gente fica feliz pelo resultado positivo, ter salvado a vida da criança e prendido o criminoso, porque acaba aguçando agora a população, os turistas que vão chegar aqui na Marchada Santista, para redobrarem a sua atenção. Então, tipo assim, não pode ter aquela arrogância, não, estou de olho, né, criança? Não, não. A gente tem que estar muito perto, tem que orientar sobre o ponto de encontro fixo, se é um prédio, se é um restaurante, nada de combinar de carrinho de sorvete, carrinho de coco, carrinho de milho, que eles movem. Então, o segredo é, crianças acima de 5 anos já conseguem memorizar o celular do papai e da mamãe, então, por favor, ensine o seu filho e a sua filha a memorizar o telefone. Outra coisa, pedir sempre ajuda dos bombeiros e da polícia. Se houver, por acaso, o projeto Antes do Verão na sua praia, o Bandeirão do Ponto no Encontro, uma coisa que eu queria pedir para a população é, juntem-se e comecem a bater palma cantando Criança Perdida, porque ajuda. Ela vai ajudar os bombeiros aqui de Santos e Praia Grande, em todo o litoral, e lá no Guaruzá tem sido um grande sucesso, porque em 10 anos, 1.200 crianças foram reencontradas com a gente batendo palma e rapidamente devolvendo o papai para a mamãe. Você mencionou até o que aconteceu, há um tempo atrás, na década de 80, final dos anos 80, foi uma situação parecida, né? Uma menina que foi arrastada para deputados lá, não é? Por isso que aconteceu? Isso, em 88, uma menina foi arrastada, na época não conseguiu prender o criminoso, ela foi morta após a violência, né? E depois de muitos anos, a pessoa foi presa e inclusive ela está solta, né? Então a gente não pode vacilar, a população tem que estar conto, os turistas tem que realmente colocar a coceirinha do bombeiro, de preferência uma roupa de cor chamativa ou um boné, para não perder contato visual. Então toda a prudência é pouca, toda a atenção é pouca e o contato físico da família. Sempre colocar um adolescente, um primo, um tio, muito perto. Isso serve também, não somente para a praia, shows, eventos, shopping centers, agora muitas viagens a aeroporto, rodoviárias, estação de metrô. Todo lugar que você se deslocar com seu filho, com seu parente, com criança, não tire o olho e coloque sempre alguém de confiança para tomar conta o tempo em todos. Vai passear com ele no shopping? Sempre ao lado ou na frente, nunca atrás. Agora, eu sou coordenador e criador do projeto Banho do Verão, criado em 2006, há 10 anos a gente já entra. Eu ajudo a reivindicar mais livros de outras crianças através do projeto principal. No ano passado, agora, no verão, em 2016, nós lançamos um encontro de encontro virtual via WhatsApp, ou seja, quem encontrou a criança, quem está procurando, manda a informação. Quando elas se coincidirem, a gente junta e diz para mim onde está a criança procurada e onde está o papai e a mamãe que estão procurando. Meu nome é Rui Silva, e o nome do projeto é Anjos do Verão. Amém. Obrigada, viu? E aí Obrigado.